Aproximar a comunidade da polícia. Este é o objetivo principal de um projeto de música criado há 13 anos em Cacoal. Realizado pela Polícia Militar Comunitária do bairro Teixeirão. Crianças e adolescentes aprendem as técnicas para tocar violão, guitarra e teclado através do Música na Comunidade. Lindsei Mesquita colocou a filha Adasa para aprender e está feliz com o resultado. É uma sensação muito boa, né? Porque a minha filha já tinha o desejo de tocar o piano, mas aí eu não tinha condições de estar oferecendo. E aí quando surgiu o projeto, eu achei super interessante. E a evolução dela em um mês e pouquinho de aula foi grande, tanto é que ela já está tocando aqui, né? Então para mim é uma satisfação muito grande. Para Adasa, filha de Lindsei, o projeto é uma boa oportunidade. Ela fala também sobre a possibilidade de conhecer outros instrumentos musicais. Esse projeto representa para mim uma oportunidade, não só para mim, mas para outras pessoas também. Porque muitos não têm o teclado em casa, por exemplo, eles vêm aqui para aprender e eu no caso não tinha o professor, mas agora eu tenho. E para mim também foi uma ótima experiência, principalmente porque eu já tocava outro instrumento que é o violino, só que o violino é um instrumento melódico e o teclado é um instrumento harmônico. Então foi uma experiência bem legal para mim. Nesta quarta-feira, houve uma apresentação que marca a retomada do projeto após uma parada por causa da pandemia. O sargento Silva é o professor do projeto. Ele afirmou que mais de 300 alunos concluíram o curso com sucesso. Ele agora pretende estender o projeto. Olha, eu quero com certeza estender, melhorar o atendimento, melhorar a instalação. Inclusive, eu posso citar o nome do patrocinador? Posso falar o nome? Posso. Então, assim, tem o poder judiciário que nos ajuda com os recursos físicos e com os bens, no caso. Agora, em relação à finança, para a gente precisar de alguma manutenção, o dinheiro em si, em espécie, nós temos dois patrocinadores, inclusive eu vou fazer contato com eles novamente, porque eu retomei o projeto, que é o atacado tradição na Jane e o senhor Ramiro, o senhor Ramiro e a sua esposa. O senhor Ramiro é do Poço Soberano e a sua esposa é a dona Folha, que vende produtos naturais. Então, assim, sem eles, esse projeto não tinha como continuar, porque tem manutenção, tem fonte de teclado, tem corda de violão que quebra tudo, tem palheta de saxofone, tem a manutenção da sala em si. Então, a gente precisa ter a manutenção. Então, o poder judiciário, ele entra com os instrumentos, como vocês estão vendo aqui, ar-condicionados, né? E o comércio local ajuda com recurso financeiro, dinheiro em espécie mesmo. O sargento Silva pediu que as pessoas que quiserem ajudar, que o procure. O banheiro da escola está precisando de uma porta. É necessário a ajuda da comunidade, para que as instalações da escola melhorem, para atender e acomodar com conforto os alunos. Se a gente tiver apoio maior, com certeza o atendimento vai ser maior. Tem outros projetos, além de música também, para atender a comunidade, mas vocês vão deixar em off, por enquanto, quando nós tivermos condições, como eu sempre falo. A gente esbarra na questão financeira. Então, a disponibilidade, a boa vontade, eu tenho. Eu agradeço ao comandante do batalhão, Major Matos, por me convidar para retornar o projeto, depois de muito tempo parado, quase um ano e meio. Nós retomamos agora há dois meses, mais ou menos. O comandante da Polícia Militar em Cacoal, Major Matos, esteve prestigiando o evento. Ele afirma que é uma honra para a PM esse projeto. É uma honra para toda a Polícia Militar fazer parte desse projeto. Nós conseguimos trazer jovens para dentro de uma unidade militar, passar para eles um ensinamento de qualidade. A música possui um poder transformador na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes. E isso tem muito a ver com segurança pública. A Polícia Militar não só tenta trazer a praz para a comunidade, não só nas investigações, não só no combate ao crime, mas também inserindo o jovem na comunidade, trazendo para eles uma reflexão do que é viver com qualidade. A Polícia Militar se sente honrada em ter esses jovens como parceiros. E eu tenho certeza que a transformação não vai vir somente para os jovens que estão no projeto, mas sim para outros jovens que estão vendo, estão presenciando o que está acontecendo e muitos deles vão ser pessoas de bem, vão fazer o bem para a nossa comunidade. E a Polícia Militar tem uma honra em ter esses jovens, seus pais, ter os nossos parceiros desse projeto, fazendo esse trabalho junto à nossa comunidade. E a Polícia Militar tem uma honra em ter esses jovens que estão no projeto.